Olá gente, tudo bem? Tudo em ordem? Olha que interessante a notícia que eu vou dar para você aqui agora. Chegou ao Senado aquela proposta de fazer uma lei geral de concurso público. Aí eu vou dar as informações para você como é que está, em que pé está esse projeto de lei lá no Senado Federal. Tá bom? Fique até o final. Acho que você vai gostar. Muito bem, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coates. Eu treino pessoas para o AB, para o Enem, para a vida de modo geral, para concurso. E esse treinamento se dá através de metodologia de aprendizagem. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vê todo o meu portfólio. Como é que é feita essa metodologia de aprendizagem? Metodologia aqui quer dizer como é que eu faço para aprender melhor, com qualidade e no longo prazo. Essa metodologia está em vídeos e também tem livros. Está tudo aqui embaixo na descrição deste vídeo. Show de bola, bem barato. Também aqui embaixo você tem uma breve biografia do que eu fiz, do que eu faço, para você verificar por que eu falo de concurso público aqui e por que eu falo de estudos aqui. E também tem uma indicação sensacional do GRAM CURSO para você dar uma olhada aqui embaixo. Tá bom? É importante que você dê like e comente. O like e o comentário ajudam a tracionar o vídeo pela internet. Já deixa o like agora, porque a gente sempre esquece. Depois no final, e se você não gostar, tira o like, não tem problema nenhum e deixe seu comentário. Também, não se inscreveu ainda no canal? Inscreva-se no canal. Isso ajuda o canal a crescer. Hoje já somos uma pequena cidade do interior, aqui no YouTube. Inscreva-se aí, destrave o sininho e anote aí que você quer receber todas as notificações do nosso canal. Vamos lá então agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, tipo uma live, seja o que Deus quiser. Vamos lá. Ó, você sabe, eu até trouxe aqui esses tempos atrás, uma análise um pouquinho apurada, um pouquinho mais apurada, sobre o projeto de lei, um projeto de lei que a gente denomina de Lei Geral dos Concursos Públicos. Tem muita coisa legal ali, tem muita coisa fantasiosa, né, na minha opinião, ali, mas tem muita coisa que vai mexer fundamentalmente com o concurso público. Uma das ideias naquele projeto, que já passou pela Câmara, gente, já passou pela Câmara, veja que já está andando bem. Uma das ideias naquele projeto é o que permite concurso à distância. É, concurso online. que daí você não precisa ir no lugar, não precisa ir no local de provas. Você pode fazer, digamos, na sua casa. É mais ou menos assim. Claro que isso precisa de uma regulamentação depois, não é assim, porque senão a gente pode correr o risco de sofrer, o concurso sofrer, interferências externas. Afinal de contas, a internet é uma terra ainda a ser explorada. Mas voltando aqui a essa notícia da Lei Geral dos Concursos Públicos. O projeto que permite, então, por exemplo, o concurso à distância, aguarda a relatoria no Senado. Então, vou ler a notícia aqui para você perceber a quantas anda o negócio. Chegou para análise do Senado o projeto de lei que altera as regras para a realização de concursos públicos e uma delas permite a realização de prova parcial ou totalmente à distância, forma online ou por plataformas eletrônicas. Isto é, ou através de uma plataforma em si eletrônica, ou criado especificamente para isso, com todas as garantias e tudo mais, ou de uma outra maneira, mas sempre online. O texto é a PL, se você quiser dar uma olhada depois no Senado, a PL 2258-2022, eu estou lendo aqui, então, por isso que você está vendo eu me desviar para cá, estou lendo aqui que está mais fácil e não aqui, estou lendo aqui. Então, o PL, o texto, PL 2258-2022, aguarda a designação do relator pelo presidente Rodrigo Pacheco para seguir a tramitação. Qual que é o prazo? O projeto acabou de chegar no Senado Federal. Então, o presidente do Senado Federal, o Rodrigo Pacheco, designa um relator para aquela matéria. O relator é que vai cuidar de analisar e de dirigir o projeto de lei dentro do Senado Federal. É ele quem vai, claro, o relator, relatar a matéria. Agora nós estamos aguardando. Rapidamente aqui, de acordo com a proposta em discussão, as regras para as provas à distância seriam definidas de forma específica por regulamento da administração pública ou do órgão contratante. É isso que eu disse. Esse projeto de lei, ele vai dar uma, especificamente nesse caso aqui de prova online, ele vai dar uma definição dizendo, é possível fazer prova online, papapá. E aí vai remeter para uma legislação ou um regulamento, melhor dizendo, melhor dizendo, um regulamento federal, que pode ser um decreto regulamentador, dizendo, decreto federal, dizendo como é que vai ser a prova online e uma série de coisas. Então, muito provavelmente não tem uma aplicação, digamos que saísse hoje, esse projeto de lei fosse aprovado hoje. Não seria imediato isso. Teria que ter uma regulamentação, imediato isso que eu me refiro, a prova à distância. Teria que ter uma regulamentação ainda, provavelmente, gente, pelo, um decreto, um decreto regulamentando, melhor dizendo. Bom, ficam, lembrando que fica de fora desse, desse, disso tudo aí, os concursos para magistratura, isso é importante dizer, concurso do Ministério Público, concurso da Defensoria Pública da União e concurso das Forças Armadas. Também são excluídos, excluídos dessa lei, os certames para empresas públicas e de economia mista que não recebam recursos públicos. Lembrando também, para a gente poder entender melhor a matéria, que esse projeto de lei já teve aprovação na Câmara dos Deputados, tendo sido aprovado no dia 4 de agosto, na forma de um substitutivo ao PLS 92 barra 2000, do então senador Jorge Bornhausen. Tecnicidade. O importante é a gente saber que já passou pela, pela primeira casa de leis, que é a Câmara Federal, e agora está no Senado Federal. Vamos aguardar. Isso depende muito, agora a rapidez, a rapidez ou não, depende muito dos trâmites dentro do Senado Federal. Costumo dizer que em época de eleição, e não se esqueça, parte do Senado Federal vai ser renovada agora na eleição, e essa gente toda, senadores que pretendem voltar estão em campanha, provavelmente vão trabalhar muito pouco, se é que já trabalham muito, mas enfim, vão trabalhar muito pouco neste ano por conta da reeleição. Olha, caso seja aprovada e transformada em lei, a previsão é que as regras entrem em vigor no dia 1º de janeiro do 4º ano após a sua edição. Também tem esse detalhe. Digamos que saiu hoje, aí vai entrar em vigor, digamos que foi aprovada hoje. Vai entrar em vigor, veja bem, no dia 1º de janeiro do 4º ano após a edição da lei. Então, 4 anos depois, no dia 1º de janeiro, é que a lei geral dos concursos vai entrar em vigor. Muito provavelmente você vai passar num concurso antes e vai acomodar a sua vida aí e nem vai se preocupar com isso, mas para os novos concurseiros, sim. Só tem um detalhe, então, ela pode ser antecipada pelo ato que autorizar a abertura de cada concurso público. Cada concurso público vai examinar exatamente como é que se dará isso tudo, mas a princípio, no 4º ano, para entrar em vigor, a previsão é que as regras entrem em vigor no dia 1º de janeiro do 4º ano após a sua edição. O importante que eu trouxe aqui para você é que este projeto de lei, que vai dar muito buchicho ainda, já deu um pouco, ele estava se arrastando na Câmara, já passou pela Câmara, vai dar muito buchicho, vai dar muita discussão ainda no Senado Federal, porque, olha, o concurso público movimenta, primeiro, muito dinheiro, movimenta muitos interesses, claro, todo mundo quer se dar bem, quer se colocar bem na vida, o concurso público representa isso e os políticos, os senadores agora, estão muito ligados a essa história por conta das suas bases que cobram deles um posicionamento, neste caso em especial, sobre o concurso público. Então, nós teremos também muita discussão, acredito eu, e o que importa é que agora essa matéria está no Senado Federal, no Senado Federal, estamos aguardando a indicação do relator, relator, o relator que vai coordenar essa matéria lá no Senado Federal. Ufa, era isso que eu tinha que trazer para você, rapidamente, direto ao ponto, sem enrolação, mantenha o seu like aí, não tire o seu like, inscreva-se no nosso canal, destrave o sininho, me coloque nas suas redes sociais, fica muito envaidecido, e é isso. Muito obrigado, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.